Boa tarde, começou em Roma a cúpula que reúne os líderes das 20 maiores economias do mundo. No discurso de abertura, o primeiro-ministro italiano defendeu que a cooperação entre os países é a saída para os problemas do planeta. Ao presidente da Turquia, Jair Bolsonaro afirmou que a Petrobras é um problema. Na véspera da abertura da COP26 em Glasgow, o secretário-geral da ONU fez um alerta para que os governos reduzam as emissões de carbono. No Brasil, acidente com uma van que transportava pacientes de hemodiálise provoca 13 mortes no interior de Mato Grosso. Pela primeira vez, uma edição da Campus Party é realizada no interior do nordeste do país. Doces ou travessuras? Depois de dois anos, uma das principais festas nos Estados Unidos está de volta. Uma festa que vem se modificando desde a Idade Média. E hoje, quanto mais estranha, melhor. Se assustou? É pra se divertir. O Jornal Hoje está começando. Primeiramente, um prazer enorme estar aqui com você a partir de hoje. Começou hoje em Roma a reunião de líderes do G20, que representam as 20 maiores economias do mundo. Na abertura do encontro, o primeiro-ministro italiano, Mário Draghi, defendeu o multilateralismo e disse que a cooperação entre os países é a saída para os problemas que o mundo enfrenta hoje, como a pandemia e as mudanças climáticas. Antes do começo das sessões de hoje, o presidente Jair Bolsonaro conversou rapidamente com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Esse encontro foi registrado pelo jornalista Jamil Chad, do portal UOL. Na rodinha da conversa, Bolsonaro mentiu ao dizer que a economia do Brasil está voltando forte, ignorando o crescimento da inflação, o desemprego alto, além da alta do dólar e do preço da gasolina. E voltou a criticar a imprensa. Nós vamos agora ao vivo até Roma falar com o nosso enviado especial, Leonardo Monteiro, que traz pra gente mais detalhes dessa reunião dos líderes do G20 na capital italiana. Léo, boa noite pra você aí, né? Bom fim de tarde e muito bem-vindo. Um prazer enorme tê-lo aqui. O que é que você destaca já de cara pra gente, por favor? Prazer também, Tralho. Uma boa tarde pra você, boa tarde a todos. Obrigado, um ótimo trabalho pra você. Se tiver novidade, chama a gente de volta aqui, por favor. Você já tem o app do G1? Você não tem baixa no seu celular? Muito fácil. E tem muita informação interessante em relação ao G20. Por exemplo, o que é o G20? Um grupo criado na década de 90. Só que os líderes dos países só começaram, de fato, a se encontrar em 2018. Aí você vai olhando com carinho, com calma, e você percebe exatamente quais são os membros do G20. Tá aí por ordem alfabética pra você. Ou seja, muita informação interessante no G1 sobre esse assunto e muitos outros também. Baixa no seu celular o app. Tá bom? Muito bem, olha só. Conferência do Clima da ONU, a COP26, começa a sua manhã, mas muita gente já chegou por lá ou está a caminho. Ativista sueca Greta Thunberg pegou um trem agora há pouco em Londres pra ir até Glasgow, na Escócia. Jovens ativistas esperam botar pressão em cima dos políticos. Os representantes de quase 200 países vão participar desse encontro, que vai discutir exatamente medidas pra enfrentar as mudanças climáticas. Num artigo publicado hoje, o secretário-geral da ONU, António Guterres, diz que a crise climática é um alerta vermelho pra humanidade e que o antigo modelo de desenvolvimento de queima de carbono é uma sentença de morte pras economias e também para o planeta. Ou seja, precisamos agir com a máxima urgência. A agência reguladora americana autorizou ontem que a vacina contra a Covid da Pfizer-BioNTech seja aplicada em crianças de 5 a 11 anos nos Estados Unidos. Essa autorização é de uso emergencial, cerca de 28 milhões de crianças desse grupo vão poder ser imunizadas e a dose prevista pras crianças é de um terço da aplicada nos adultos, com duas injeções num intervalo de três semanas. Se o Centro de Controle e Prevenção de Doença der a aprovação final, e é muito provável que isso aconteça em breve, é possível, portanto, que a imunização já comece na semana que vem. O governo do presidente americano Joe Biden diz que as vacinas poderão ser aplicadas em consultórios de pediatras, hospitais infantis, farmácias e também em centros de imunização. 15 milhões de doses estão prontas para envio imediato. Tomara que tudo isso dê certo, né? Vamos juntos, Fê, agora? Como é que está a vacinação aqui no nosso Brasil, né? De acordo com o levantamento do Consórcio de Veículos de Imprensa. Em 24 horas, você acompanha comigo aqui no nosso telão, 214 mil brasileiros tomaram a primeira dose. Quase 790 mil pessoas receberam a segunda ou a dose única e mais de 340 mil brasileiros receberam a dose de reforço. Total está aqui para você, 1 milhão 344 mil pessoas imunizadas de quinta para sexta-feira. Desde o começo da campanha, 154 milhões de brasileiros se vacinaram com a primeira dose. Isso representa mais de 70% de toda a nossa população. 115 milhões estão completamente vacinados, quase 54% da população. E 8 milhões já tomaram também a dose de reforço da 3,83% da população do nosso Brasil. Os estados em verde escuro, aqui no mapa para você, são os mais adiantados na vacinação completa. Os cinco primeiros estão aí. São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também o Paraná. E a gente chegou a um número muito importante. Nove estados, mais o Distrito Federal, já passaram de metade da população com o esquema vacinal completo. Temos que continuar avançando nessa questão para o bem de todos nós. E agora os dados mais recentes da pandemia no Brasil, também reunidos pelo Consórcio de Veículos de Imprensa junto às Secretarias de Saúde. Volto aqui para o mapa. Em 24 horas, o país registrou 379 mortes por Covid. Total de vítimas da pandemia, 607.504. De quinta para sexta, o número de novos casos foi esse, 11.287. Total de casos no Brasil até agora, 21.791.761. A média de casos por dia é essa aqui, 11.563. É um aumento de 14% em duas semanas. A gente está dentro da estabilidade, mas chegando perto do limite dela, que é de 15%. Média de mortes agora aqui, 328 por dia. É uma redução de 1%, também dentro da estabilidade. Continuamos no nosso telão para você acompanhar a situação por todo o Brasil aqui no nosso mapa. Cinco estados aparecem em alta, nove estados e o Distrito Federal estão em estabilidade e 12 em queda. Mais detalhes sobre a situação do seu estado, você confere em g1.com.br barra coronavírus. Continue se cuidando. Cuide bem de você, da sua saúde, das pessoas que estão à sua volta. Com a retomada gradual das atividades pelo Brasil, donos de bares e restaurantes pretendem abrir vagas de emprego nos próximos três meses. Só que muitos deles têm enfrentado dificuldade para conseguir mão de obra qualificada. Essa retomada é fundamental, né? A gente está precisando muito de emprego no Brasil todo. Olha só, em Fortaleza, as barracas de praia vão poder ficar abertas até às três da madrugada. Vamos ao vivo, até lá, com a repórter Kílvia Muniz. Kílvia, está na Praia do Futuro. Bem-vinda, boa tarde. Tem mais sol ou tem mais vento aí, Kílvia? Oi, Trale, boa tarde para você e para todos vocês. Valeu, Kílvia, brigadão. Um ótimo trabalho para você aí, um excelente fim de semana e feriado também. Vou pedir licença a você, que a Jaqueline Brasil já está chegando aqui. Jaque, bem-vinda e boa tarde. Oi, Trale, obrigada. Boa tarde para você e para vocês também. Oi, Jaque, para quem quer curtir um sol, o tempo vai ajudar? Olha, hoje teremos um pouco de tudo, viu, Trale? Está bem fechado lá. Está bem fechado. E onde é que o tempo fica firme hoje, Jaque? Em algumas áreas. É, estamos juntos aqui, Jaque. Maravilha. Tomara que chova muito nos reservatórios de água, né? No lugar certo e na quantidade certa. Valeu, brigadão. Imagina. Bom domingo e até segunda-feira. Até, tchau, gente. Obrigado. Olha só, na semana que vem chega aos cinemas de todo o Brasil o filme Marighella, o primeiro filme com a direção de Wagner Moura. E não perca ainda hoje a volta de uma das festas mais tradicionais dos Estados Unidos. E a seguir, 13 pessoas morreram num acidente com uma van que transportava pacientes de hemodiálise no interior de Mato Grosso. E pela primeira vez, uma edição da Campus Party é realizada no interior do Nordeste do Brasil. Voltamos já já com tudo isso e muito mais. 1h53 pelo horário de Brasília. Estamos de volta ao vivo aqui com o Jornal Hoje e com uma notícia, infelizmente, que é uma tragédia, né? Pelo menos 13 pessoas morreram num grave acidente na cidade de Comodoro, interior de Mato Grosso. Foi na BR-174, perto da divisa de Mato Grosso e Rondônia. O acidente envolveu uma caminhonete, uma van, da Secretaria de Saúde de Comodoro, que levava pacientes para fazer hemodiálise em Vilhena, Rondônia. Os dois veículos bateram de frente e ainda não se sabe qual deles atravessou a pista. 16 pessoas estavam na van, 5 conseguiram sobreviver, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Comodoro. Essa caminhonete ia de Ariquemes, em Rondônia, para Curitiba, com 3 passageiros e 2, infelizmente, morreram. Nossos sentimentos aí para todas as famílias. Campus Party está de volta e cheia de novidades. Está num formato híbrido, sem aquele acampamento cheio de barracas que a gente está acostumado a ver. E, pela primeira vez, acontece em Petrolina, no interior de Pernambuco. Que demais, né? A gente vê esses jovens envolvidos assim, né? Pensando no futuro do Brasil, no agricultor, querendo ajudar. Vamos ao vivo agora até Petrolina. Está aí com a gente o repórter Paulo Ricardo Sobral. Paulo, boa tarde e bem-vindo. Obrigado até ao senhor Ribeiro, que fez a mediação do nosso ponto. Valeu, Paulo. E a gente está na torcida para que tudo isso dê certo, né? Para que cada vez mais a gente possa ter campus party espalhadas aí pelo Brasil. Especialmente para a gente discutir tecnologia, inovação e ajudar o nosso país a se desenvolver da maneira mais sustentável possível também. Um abraço, bom trabalho, bom fim de semana para você. Falo agora de Adhemar Ferreira da Silva, um dos maiores nomes da história do esporte brasileiro. Foi bicampeão olímpico, quebrou o recorde mundial do salto triplo cinco vezes na carreira. A primeira delas foi aqui em São Paulo, 71 anos atrás. E esse feito recebeu uma homenagem da Federação Internacional de Atletismo. Belíssima homenagem e parabéns. A seguir, São Paulo tem o primeiro fim de semana com regras mais flexíveis para bares, restaurantes e também para o comércio. E a volta de uma das festas mais esperadas nos Estados Unidos. A gente volta já com todos os detalhes aqui para você. Estamos de volta ao vivo aqui com você. Muito obrigado sempre pela sua companhia. Aqui na cidade de São Paulo, esse é o primeiro fim de semana desde que a Prefeitura liberou a ocupação máxima, sem distanciamento, sem horários também fixos para bares, restaurantes e para o comércio. Vamos ao vivo então conversar com o repórter Bernardo Bortolotto. Bernardo está na região de comércio popular da 25 de março, uma das mais famosas do Brasil. Né, Bernardo? Boa tarde, bem-vindo. O que é que você destaca para a gente ao vivo daí? Boa tarde, Trale. Boa tarde a todos. Aí você vê que é impressionante, 10% só do que era antes da pandemia em movimento. Você vê como tem que retomar muito ainda, né? Para a gente conseguir fazer a economia girar, especialmente dar emprego para o povo. Nos Estados Unidos, Halloween, que a gente conhece aqui como Dia das Bruxas, estava sendo ainda mais esperado, uma das festas mais tradicionais por lá. E o nosso correspondente, o Ismar Madeira, mostra que Nova York está bem feliz por voltar a ser assombrada. Impressionante como eles capricham na decoração, né? Festa de Halloween ajuda a movimentar muito a economia americana, ajuda a espantar o fantasma da crise, crise econômica que tem atingido o mundo todo, de certa forma, por conta aí da pandemia. Muito bem, o Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias logo mais à noite no Jornal Nacional. Para rever as nossas reportagens, basta dar uma chegadinha no Globoplay daqui a pouco. Em nome de toda a nossa equipe, agradeço demais a sua companhia, desejo uma ótima tarde, um excelente domingo e até segunda-feira. Fique em paz, se cuide, a gente se vê na segunda. Fique em paz, se cuide, a gente se vê na segunda.